Que o DG já tá de nave, só não vem com essa ceninha Com draminha de teatro, que o anjo em te patrocinar E vai te mandar o papo Tu já deu pra um, pra dois, pra três, pra quatro Piranha da favela, cismando o que é cabaço E tu já deu pra um, pra dois, pra três, pra quatro Cigo, cês, 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 cês Piranha da favela, cismando o que é cabaço E tu já deu pra um, pra dois Família, pela horde, começando aqui mais um vlog, tá ligado? Indo pra terceiro Ih, cara morto, não tem que ser animado igual a você não, cara Dá um salve, dá um salve Depois de dois anos Não, 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 não O que que acontece? Tinha feito um vlog na terceira, tá ligado? Na última Aí deu mó treta lá, apaguei o vídeo Entendeu? Que o povo encheu o saco aí Um povo feio encheu o saco Mas agora eu não apago por nada, menino Vai ter vlog, hein? Aí tem vlog Você vai ver Eu xingava aí nos comentários Eu, eu de vela pro Matheus hoje, como de costume Agora eu também tenho o Caio Que eu vou ficar de vela Que eu não pego ninguém em TC Ai, ai Mas aqui, vou encontrar com os manas ali E depois chamar o Uber E vou ver que hora que eu volto Daqui a pouco eu volto Os caras mortão, mano Os caras mortão Tamo brotando, cara Ô Zé, os caras, cê toma cuidado Que os caras falou que vai pegar nós hoje, tá? Vai, vai na frente Os caras falou que vai pegar nós hoje Cê toma cuidado Cê toma cuidado Cê toma cuidado Cê vai brotar Tê, vai brotar Pegar aqui, tipo assim Anda, dá mesmo, dá mesmo Vou pegar esse outro Vai lá, pega lá Vem cá, vem cá Ele vai pegar de novo O meu caral Fui o Amaral! Ei, 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 ei! Ei, ei, ei! Olha o famoso TVT! Ai, pronto! E aí, me dá? Eu já tô de vela na TV, eu falei que eu não tenho! Não erro nada! Eu acho que o Carlão é aí, ó! Os caras é RTB aí! Mas tá muito famoso! Não tem jeito! Os caras é famoso demais! Porém, dá um salve aqui pro canal, ó! Aí, ó! Tá ligado, né? Tô muito saudável! Tô morrendo, não! Meu caral tá quase morrendo aí! Caiu em tom do canal! Óbvio! Ih! Ih! Oi! O Matheus! Cadê o Matheus? Você, hein? Olha ali, ó! Colé é Virgen! Colé é Matheus! E aí, Ramon? Olha o Vitinho! Olha que cara é famoso, mano! Olha o Vitinho! Famoso! Ô, mano, o Vitinho é muito famoso! Não dá! Tá bom, né, Vitinho? Tá bom! 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 Ai, eu sou de Calão! Não solte o canal, não solte, mano! Aqui é pro canal, aí! Não, cara! Não, cara! Não, cara! Eu tô morrendo fora, hein! Ai! Lançar, não é que isso! Ô, Caio! Aí, o Caio me deixando lá, Lançar! Ai, tchuuu! Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti